Vamos no Big Smoke. El Grande Smoke. Começa a revezar as missões. E aí, balas? Posso minha cabecinha. Ai, meu Deus. OG, Luke! Essa missão é legal. Lá foi eu dirigir, né? Como sempre. Oh, meu Deus, esse povo. Na cidade! É bom estar com você, irmão. Desculpe que eu fiquei um pouco triste. Não se preocupe. Ei, não é o Jeffrey não mais. É o OG, Luke. O OG, Luke. Oh, sim, ele é um real gangsta. Eu sei. Mas o que ele faz? Qualquer coisa que ele pode colocar na caixa para sua carreira. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A vozinha dele é muito boa. Ful. Bora lá, pra casa do Freddy. Gente, vocês viram que vai sair filme de Five Nights at Freddy's? Vocês acham que vai ser memes? Ou vai ser legal? Essa minha direção de via já tá 100%, meu querido. Eu dirijo muito bem. Nunca nem bato, ó. Essa missão é um pouco chata, pra falar a verdade. Ai, foda-se. Tá no mesmo. Porque a gente tem que dirigir, perseguir o Freddy de moto, dar um tiro no Freddy. E, às vezes, nós caio da moto, porque eu não sou boa em dirigir moto. Ai, meu Deus, eu tô indo pro lugar errado. Entrei na rua anterior. Ai. Ai. Quem é que vai dirigir o Uber dessa vez? O grande Smokyo. Por que é que é eu que tenho que tocar a campainha? Freddy, eu venho pra você, você morrinha. Ei, Lowe, deixa eu ver. Jeffrey, você tem a errada ideia, cara. Isso foi apenas uma coisa de prisão. Eu tenho muitas moitas no exterior. Eu não preciso da sua cara. Eu não sei o que você conhece. CJ, eu não sei o que ele está falando. Eu sei o que ele está falando. Eu sou gangster. Você tirou o suga. Eu sei nada sobre rindos. Ei, ei. Mãe que vai sair por isso. Ei, Lowe, volta aqui, cara. Você é louco. Ei, você volta comigo, CJ. Onde? Uh, me engana, me engana. Muito ruim essas ruinhas, gente. Acerta uma, Lowe. Acho que é melhor tentar atirar nele no final. Porque o Lowe não vai... Não vai... Acho que eu não consigo pegar ele aqui. Que é muita habilidade pra dirigir. E o cara sai atropelando todas as pessoas, né, mano? Por pouco. Mas só chover. Acho que ali ele pega pra esquerda. Tô indo bem. Se antigamente eu já tinha caído umas... Aqui, ó. Um milhão de vezes. Mesmo eu atirando nele não pega, véi. Mesmo a gente estando pertinho não pega. Tem que chegar lá no ponto final dele. Eu não lembrava não desse caminho, não. Ai, merda. Não perde, não perde, não perde. Ele tá lá embaixo. Eita porra, ele... Coisou minha moto? Meu pneu dianteiro? Minha moto já tá fumaçando, é isso? Não. 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 Um... Um... O que é isso? Espero que não tenha a polícia atrás de mim. Tá, tem uma polícia atrás de mim. Vem, Loki! Vem, Loki! Vem, Loki! Vem, Loki! Vem, Loki! Mano, eu tenho 17 com a cabeça! Eu poderia ter feito isso aqui! Porque eu fiz isso no jantar, agora é tudo! Sim, acho que é. Gangster. Burger shot! Mas consegui de primeiro. Que bom! Very happy. Gastou bastante no meu colete, né? Dessa vez. Abilidade com moto melhorada. Devia estar 100%. Já dirige muito bem a minha moto. Agora temos missão de... O de Loki. Volte entre meio-dia e 20 horas. É, não vai rolar agora, então. Bora no... Switch. E todo mundo, só porque eu tô com um chapéu de cowboy de oncinho. Alô? Hum... Contra o Switch. O Switch antes que a Gang Boulevard acabe com ele. Passe no Enemite se precisar de uma arma. Acho que eu não vou precisar, não. Tem aqui uma pistolinha. Uh... Pega assim, ó. Pa, 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 pa. Oxi, o que é que tá atirando em mim? Desgraçado, desgraçado, desgraçado! Gente! O cara ali é brabo, hein? Por que eles acertam eu tão longe? Ninguém me atirou em mim dessa vez. Menos um. Vai ser assim, vai ser assim. Minha estratégia. Agora é tu, meu querido. Agora só falta esse daqui? Não morreu? Não, tira no pé dele. Tá, morreu pelo pé. Alô? Cadê meu irmão? Alô, irmão? Quem tá aqui, gente? Me enganou. Me enganou eu. Tá, eu acho que o carrinho deles aqui... Tem quatro portas. Tem. Vou dar uma rezinha. Bem pequena. Uma rezinha bem pequena. Eita, é o poste! Tá louco! Fala a boca, o Switch. Vamos, Switch. Me ajuda também, né, cara? Não, eu quero o número de ninguém, não. Ficou suave. Pronto. Pronto. Eita! Aí, ganhei respeito. Eu queria um dinheiro. Bora fazer mais uma do Switch, então. Me ajuda. Vamos falar com o Caesar. Não, eu quero ver o que eu quero ver. Eu quero ver o que eu quero ver. Eu quero ver o que eu quero ver. Eu quero ver, você é um cholo, mothafucka. Oh, o que? A no-good, narrow-minded, hypocrite, gangbanger, telling-me o que é right e o que é wrong? Eu quero ver, amor. Eu quero ver, amor. Sisteless, killin', right? Mas a boyfriend, from the south side, wrong? Some things ain't just meant to happen. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver. Leroy Hernandez? Eu quero ver. His name ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez, né? Eu quero ver. Eu quero ver. Eita, agora é dos Leroyder. Da dancinha. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Eu acho, né? Vai pra garagem em Willowfield. Vamos lá, customizar nosso Leroyder. Tugu, 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 tugu. Tá vendo os carros que pulham. Tugu, tugu, tugu. mhm custom springs should see you hopping all the way home try her out very popular with the SA's they compete in these things you can usually find them over by unity station if you ever want to mod your ride come back anytime man mhm Mas é claro que vamos customizar, né? Com mil dinheiros? Tá bom, vai dar pra customizar sim. Vou fazer um carro. Pintura. Como é que vem a pintura? Feia. Dá pra ver cor? Ah, cor. Eu quero cor. Cor externa. Nossa, preto é da hora, hein? Amarelo. Uh, esse vermelho aqui tá top também, hein? Gostei mais desse. Ah, a gente pode fazer um carro verde também, né? Da Groove Street for Life? É uma boa ideia. Essa corzinha. Saias laterais. Barra cromada. Quanto é isso? Acabou todo o meu dinheiro já, só tenho 900 reais. Não, não, não. Vamos... É isso. É isso. Fazer um carro verde porque nós é Groove Street for Life. Acho que eu nunca, em todas as vezes que eu joguei esse jogo, nunca fiz um carro verde. Bora pro encontro de lowriders com o nosso carro verde. Eu não lembro como que é porque eu acho que eles mudaram os controles. Olha lá os carros pulhanes. Não lembro como que é, não. Pra... Procozar. Aposta mínima, 50. Essa aposta, 50. É isso. 50. Vamos lá, senhora. Shortinho. Bem pequeno. Ah, tá. É assim mesmo. É só... É só os... Coisinha mesmo. Nossa, mas tá muito devagar essas puladas, né? Por que é que tá assim tão pequeno? Pequeno. Antes era bem mais. Antes era frenético o bagulho, né? Era muito legal antes. Agora não tá bom, não. Eu nem lembrava disso. Não tava tão ruim assim. Podia ter apostado todo o meu dinheiro. Podia ter apostado todo o meu dinheiro. A mulher tá frenética ali. Dançando de pé. Olha lá. Era mais legal frenético. E o carro dava um pulão. Nessa última parte. Era muito bom. Frenético. Sabe o que é frenético? É o que não está agora. É o que não está agora. Podia ter apostado todo o meu dinheiro. Você é bem boa para um iniciante, né? Você é bem boa para um iniciante, né? Você é bem boa para um iniciante. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto